Liga na cena maluco, se não tá, tem que arregar Cuidado com os homens, não dorme, que coxinha já vem me buscar Sinto moscas que a cerveja não acerta Pode crer, com paz de você é uma presa certa Na TV você é mais um número Em que audiência aplaude o estado por matar mais um vagabundo No Datena todos xingando, gritando, mas que absurdo Sexte acha que ele é poderoso, isso tudo Mas nem fala como um sozinho, ele traz a bolívia pro subúrbio Ser droga é uma solução rápida Lá do asfalto, fogos anunciam sua chegada Que fornece o mal pra favela cair A crescidão das drogas é feita pra pobreza destruir Matando o jumburu, cada povo irão resistir Às vezes você já está um budido e fazer um corre pra não cair Com a arma na cintura ele sendo um poderoso Mas na verdade é só mais um que vive nesse jogo Negra de polícia, ladrão, portilha compra pão Mas dinheiro sobe a cabeça, logo vai roubar com três oitão Casa de joias, carro importado, logo vira ostentação Palmas pros sistemas que criam marginal padrão A propaganda é forte, mas você vai resistir A própria novela diz exemplo pra você competir Dando no do povão que assiste televisão Sedimento no final da noite vira por alienação Cês te vamos abraçar com o outro ao invés de cooperação A exclusão deixa todos com medo com um cu na mão A vítima dos sistemas quer competir com você Ela chega de ódio pra você ter e ela não ter Dizemos quem agora lutou pra ter Enquanto o sistema inútil lutou pra que poder Abraçar a causa da mobiliária Esquecer que a nova velha em São Paulo está toda na fornária Livre competição, 390 anos de escravidão A cola não pro pressão, assim na abolição Quem sempre tem na frente desde agora é livre competição Otários racistas que não sabem o que sofrer Não vira a cara pra você não ver Que você não olha o passado ou pro presente você entender Olha que irônico que contradição O estado comando o tráfico e da droga que pode vender Esse mesmo estado manda a polícia pra prender Se não tiver arrego ele vai se muder Agentes do estado ganham vendo o pobre se fuder Agentes do estado ganham vendo o pobre se fuder Agentes do estado fazendo o pobre se fuder Agentes do estado ganham vendo o pobre se fuder Agentes do estado ganham fazendo o pobre se fuder Das nascerão ao lucro, se não der, tem que carregar Cuidado com os homens, não dormem, que os coxinhas já vêm buscar Sinto mosca, se a cerveja não acerta Pode crer que o pai de você é uma presa certa Cuidado com os homens, não dormem, que os coxinhas já vêm buscar Sinto mosca, se a cerveja não acerta Pode crer que o pai de você é uma presa certa